Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar como que está a minha casinha. Eu fiz um vídeo mostrando logo que a gente veio aqui conhecer e fechar, né, o aluno fazia o negócio de aluguel. Eu mostrei pra vocês a aula vazia, aí depois eu mostrei eu comprando alguns móveis, acho que se não me engano. Aí, no dia que eu fui fazer a mudança, eu também gravei. Só que eu gravei muito pouco, porque eu só tinha a parte da manhã pra ajudar, então assim, foi muito corrido. A gente tava com dois amigos nossos também, mas foi muito corrido, então eu não consegui gravar direito, por isso que eu acabei nem mostrando pra vocês. Se eu achar essas partes desses vídeos, eu põe nesse vídeo aqui. Mas enfim, agora a gente, assim, tá do jeito que a gente, tipo, tá feliz do jeito que tá, mas tem uma coisinha ou outra que a gente ainda quer comprar aqui pra casa. Tem coisas, assim, coisas bem básicas, assim, que, tipo, dá pra viver assim por enquanto. E, enfim, então a gente já ainda falta uma coisinha ou outra, mas, assim, vai demorar um pouco ainda pra gente comprar. Porque a gente ia comprar uma escrivaninha, que é mais uma coisinha ou outra, assim, que a gente ainda quer comprar. Mas, então, por enquanto é isso. Então, se vocês querem ver como que está a minha casinha, é só continuar assistindo. Ó, gente, aqui a porta. Você entra aqui, aí tem um corredorzinho. Peraí que eu vou do outro lado pra mostrar melhor pra vocês. Aqui a entrada, ó, vocês entrando. Aí, aqui você entra. O abaner se incomoda muito com aquela sujeira ali, ele tem vontade de pôr alguma coisa. Ou a gente tem vontade de colocar a mesa de... Ai, esqueci, a escrivaninha aqui. Alguma coisa pra tampar ali, porque o abaner se incomoda demais. Aí tem esse corredorzinho. Aí tá. Eu já mostrei pra vocês, vocês sabem mais ou menos como que é, né? Aí tem a escrivaninha que vai pro quarto, a cozinha. E aqui a lavanderia e o banheiro. Aqui a lavanderia. Ela é uma porta, né, que dá pra fechar. Aí aqui a máquina de lavar. A secadora. E o tanquinho. E aqui dá pra você fechar. Pra não ficar aparecendo. A gente normalmente mantém fechado. A gente abriu só pra mostrar pra vocês. Ó. Fica assim aí, então. Aí parece um armarinho, mas é quando você abre a lavanderia. Ó, e aqui é tipo uma dispensa, uma baguncinha. Que tem essas coisas. Coisas de casa, papel higiênico, enfim. Todas as nossas bagunças estão aqui. Aí tá, fecha. E vou lançar o banheiro pra vocês conhecerem o banhete. Tem esse mega espelhão. Ele é bem pequenininho. Mas comparado ao outro, ele é gigante. Aí aqui tem gente, aqui tá bagunçado. Porque as minhas coisas, tudo bagunçado. Tudo bem. As coisas do Abner. Vocês ignoram a bagunça, tá? Enfim, é assim. Eu até arrumo. Aí eu arrumo durante o fim de semana. Durante a semana eu bagunço tudo. Aí fica assim. E aqui, vamos para o chuveiro. Basiquinho, normal. E é isso. Ele faz esse barulho, gente. Que é tipo, aqui vocês podem perceber que quase não tem janela, né? Quer dizer, no banheiro não tem janela. Então tem aquilo ali pra... Sei lá, pra que serve aquilo. Isso aí, gente. Vocês ouviram o que o Abner falou. Então é exatamente isso. Ó, e agora vamos para cá. Então vamos lá. Então aí o corredor. Aí aqui a gente vai pro quarto. Olha. Ali o nosso armário. Cama. Daí a gente comprou esses dois queridos moods pra colocar nessas coisinhas. Aqui minha tem meio umas baguncinhas. Ali do Abner também tem umas baguncinhas. Aí eu vou mostrar um abidinho no armário aqui. Ó, aqui é o lado do Abner. Aí tem as coisinhas dele. E algumas malas também. Ali em cima a gente colocou a caixa do... Da caixa de som. Uns documentos. Agora o outro lado é o meu lado. Aí eu vou mostrar o meu lado. Meio ideia. Porque tem algumas coisas que são dele aqui. Por exemplo, nessas prateleiras aqui é dele. Bolsas minhas. Aí ali embaixo tem os meus sapatos. Só uma bagunça. Aí tem roupa de íntima. Pijama. Algumas outras roupas. E é isso. Bem rapidinho porque tá bagunçado. Então o quarto é este. Aí aqui, gente, abre tudo aqui. E abre aqui também. Tá aqui. E esse... Esses negócios aqui. Abre tudo e deixa tudo aberto também. Música... Música... E aí, saindo aqui do quarto, a gente tem a cozinha e a sala de estar. Vou mostrar aqui primeiro. A gente pôs essa bandeira, a gente quer muito mal do Brasil agora pra pôr também. Ali a minha baguncinha, que tem minha mochila que eu uso pro dia a dia, enfim. Ali o condor cabineiro uso, normalmente ele deixa em cima da mesa, mas ontem vieram os amigos nossos e a gente tirou pôs ali. Por isso que a gente precisa de uma escrevaninha também, porque o Abner usa aquele computador pra trabalhar. Então, às vezes ele sempre fica em cima da mesa. Mas, enfim. Ah, quem que lembra desse meu coraçãozinho lá? O Abner acabou pendurando aqui. Achei super fofo. Então, aqui a mesa que a gente come, nosso computador. Ah, e aqui, gente, a gente tem a geladeira. Só que essa geladeira... Peraí que eu vou mostrar primeiro aqui. Ó, a gente comprou esse frigobar porque o Abner, às vezes, gosta de comprar. Porque, às vezes, aqui tem muita promoção de latinhas, sabe? Aí vem um monte. Na verdade, tá acabando agora, né? Mas, enfim. Aí não tinha onde pôr. E também um monte de garrafa, tipo, de água, refrigerante do Abner. Também não tinha onde pôr na geladeira. Então, a gente acabou comprando esse frigobar pra colocar essas coisas. E aqui em cima a gente colocou nossas taças, alguns vinhos que a gente já bebeu. Isso aqui do Abner, isso aqui que a gente escreveu na Oris, que é uma plaquinha que você acende. Ó, ela acende também, bem legal. Então, essa é a parte da sala de jantar. Aí temos para a cozinha. Aí aqui a geladeira que eu falei pra vocês. Mas, ela, gente, como a gente comprou, né, mais barato, a gente não comprou novo, né? A gente comprou tudo usado. Então, tem algumas coisas que estão quebradas. Por exemplo, aqui não tem aquela parte que normalmente tem aquela gavetinha. Aí vou mostrar aqui também pra vocês aqui embaixo. Ai! Não tô conseguindo abrir. Ah, consegui. Aqui, ó, ainda era bagunça. Tem umas partes que estão quebradas. Por exemplo, era pra ter mais uma praxidária, não tem. Então, a gente teve que adaptar desse jeito. Aí aqui a gente pôs o nosso forninho aqui, porque a gente não tem forno aqui. Vocês podem ver, ó. Só tem a máquina de secar, a máquina de lavar, o micro-ondas e o forninho, que é um cooktop, mais ou menos. E é assim a cozinha, gente. Aí aqui tem, a gente põe em lixo. Paguei umas panelas. Aí aqui, talher, essas coisas. Vamos estalhar aqui. Aí aqui a gente põe copos, canecas e algumas comidas. Várias gordiças ali. Ó, e aqui também, ó. Aqui tem prato, tempero, arroz, pecarrão, miojo, farinha, aveia, várias coisinhas. E aqui, nossa, cooktop. Gostaria de ser que fosse maior, mas não é. E aqui, coisas de cozinha normal. Então é isso, é a nossa cozinha. Aí, virando aqui, nós chegamos na sala. Tem um ar-condicionado bem potente, inclusive. Aí ali, gente, porque assim, a gente não tem TV, mas a gente tem data show. Daí a gente conecta no computador, data show, põe a imagem ali. E a gente precisa de uma caixinha de som. Daí o Rabindra compra essas aqui, que o som é bem bom. Aí tem as cortineias. Aí ali a gente compra essa mesinha pra deixar o computador, o negocinho da internet, enfim. Aí o nosso sofá. Às vezes ele fica meio bagunçado assim. E eu deixo as cobertas aqui, porque a gente sempre deixa as cobertas aqui, porque a gente quer frio à noite, aí a gente se cobre. E mais uma mesinha do data show. E é isso, gente. A minha casinha pronta pra vocês. Então é esse, gente, tudo pela minha casa. Espero que vocês tenham gostado da minha casa. Então é isso. Se você gostou, clica no gostei e inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau.